55 é 55, pois o futuro já está bem perto 55 é mamão de novo, é Joaçaba no rumo certo 55 é 55, nossa cidade segue crescendo 55 é mamão de novo, é um novo tempo que está nascendo 55 é mamão de novo, é um novo tempo... É Joaçaba no rumo certo 56 é mamão de novo, é um novo tempo que está nascendo